6 problemas muito comuns com a TR4 que eu vou falar pra vocês deles agora Fala seus dois, sejam bem-vindos ao meu canal, o Desert of Dreams, aqui é o Raul falando e hoje eu vou contar pra vocês os 6 problemas muito comuns que acontecem com qualquer TR4 se você não passou por algum deles ainda, provavelmente vai passar e eu tenho certeza que vocês estão achando que eu vou falar sobre o consumo da TR4 mas essa eu vou pular porque eu já tenho aqui no canal um vídeo falando só sobre o consumo que vocês podem consultar aí no card, tá bom? Então vamos ao primeiro dos problemas que a sua TR4 pode apresentar Muita gente reclama disso porque usa pouco o 4x4, lógico, usa o carro na cidade não usa regularmente em off-road, o 4x4 é subutilizado E aí quanto vai utilizar a alavanca do 4x4? engata o 4x4 e depois não consegue mais voltar, a alavanca fica travada E o que que acontece? O que que é isso? É problema no câmbio? Não! É um problema relativamente simples É só uma bucha de alavanca, é só a buchinha Até mesmo se você tiver um pouquinho de jeito aí de mecânica é só desmontar ali a alavanca, comprar uma bucha nova, trocar uma bucha redondinha trocar uma pela outra e pronto, já acabou Por que que isso acontece? Porque essa bucha é feita de um material plástico, né? E ela resseca com o tempo e acaba quebrando E quando quebra você não consegue mais trocar Você consegue colocar em 4x4, tracionado Só que não consegue voltar depois, ela fica dura E aí se você ficar forçando, é capaz de você quebrar a alavanca O câmbio não, mas a alavanca provavelmente você vai entortar ou quebrar, tá bom? Outra coisa muito comum que acontece com as TR4 É você estacionar o carro ou parar num farol Colocar ali no neutro, ou se for automática, pisar no freio E ela começar a vibrar, mas vibrar muito Começar a vibrar inteira Você fala, meu, o que que tá acontecendo aqui? Parece que tá querendo morrer e tal O que que é isso? Coxim de motor É uma espécie de borracha ali, um batente que vai Que segura o motor, conecta o motor com a caixa do motor Então aquilo aí depois de um tempo vai desgastando Ela fica meio mole, meio frágil ali Então o motor vibra e toda essa vibração acaba passando pro carro Se esse coxinho de motor for trocado Zerou o problema Ela volta a ficar macia e tal Você nem sente o motor quando ela tá parada em farol Outra coisa muito comum em TR4 Que a gente até brinca, que é o efeito Gretchen Porque a TR4 ali quando alcança 80km ali 90km por hora A traseira pode começar a balançar demais O carro começa a ficar meio instável Começa a ficar meio foda de si ali A bondinha começa a balançar E você fala, meu, o que que é isso? Isso são as buchas da suspensão traseira Especialmente as buchas do tirante traseiro Geralmente dá esse efeito Gretchen Que a gente chama do Rebolation Um monte de gente fica desesperada E realmente é muito perigoso Se você estiver numa estrada O carro perde totalmente a estabilidade Não é legal Mas é fácil de diagnosticar São as buchas traseiras Dá uma olhadinha em todas as buchas ali Trocar e pronto Carro zerado de novo Outra coisa muito comum são os piscas-piscas Ou seja, a árvore de Natal da TR4 O painel ali todo piscando A parte do 4x4 ali Quando você engata, quando você não engata O que que tá acontecendo com esse painel? É normal? Um monte de gente já fez essa pergunta nos grupos Não é normal O normal é você ligar o carro, ele pisca E depois para Você engatou o 4x4, ele pisca Avisando ali que tá sendo acionado o 4x4 E depois estabiliza, fica ligado Então tem essa série Você desligou, ele pisca Porque tá sendo desacoplado E depois para de piscar Só que quando isso aí dá problema Ele começa a piscar toda hora Fica o tempo todo piscando Tem gente que até acostumou do painel ficar piscando Nem troca mais nada Deixou lá Liga, não liga mais Só fica piscando Isso aí é solenoide Tá? Então assim, começou a piscar E não parou mais Trocar o solenoide E volta ao normal Geralmente quando dá esse problema É só o solenoide Não é o problema no 4x4 Nem quando acopla os discos Não acontece nada Ele continua acionando o 4x4 Mas a parte do painel não funciona muito bem Fica meio louco ali Então é só trocar o solenoide Que ele volta de novo Mais um problema bastante comum nas TR4 É o final de curso das molas traseiras Isso aí não tem jeito A mola cansa E depois de um tempo Ela começa a bater Quando você passa uma depressão Uma lombada Principalmente se tiver o carro carregado Ou com o passageiro O carro mais pesado Você pode trocar a mola Isso vai resolver por um período Depois vai cansar de novo Alguns membros dos grupos e tal E eu já fiz isso também Trocam a mola por uma mola blindada Ou reforçada para GNV Também resolve por um tempo Mas é só por um certo período Depois você vai ter o mesmo problema Isso infelizmente é um dos problemas crônicos da TR4 Sempre vai dar final de curso na mola traseira No eixo traseiro Para resolver isso Definitivamente você nunca mais ter problema Só fazendo lift de 2 polegadas Pelo menos um lift de 2 polegadas Aí você realmente zera esse problema Nunca mais vai ter problema Eu fiz na minha já faz acho que uns 3 anos Uns 2 anos e meio, 3 anos Nunca mais tive problema com o final de curso Dos molas E o último problema comum Esse eu caí nele Fácil de identificar Mas só acontece nas TR4 automáticas A TR4 automática tem 3 marchas E uma quarta que a gente chama de overdrive Esse overdrive tem um botão no câmbio Embaixo do acionamento do câmbio Ele tem um botãozinho que você liga e desliga Você tem que deixar ele sempre ligado Ele estando sempre ligado Quando você chegar na terceira marcha E o carro pedir uma marcha superior Ele troca automaticamente para a quarta marcha O que é comum de acontecer? Você está em uma situação comum na cidade De repente vai pegar uma rodovia Pegou a rodovia Você alcançou ali 60 por hora 70 por hora 80 por hora E nada da TR4 mudar de marcha Começa o RPM ir lá para cima Passar dos 3 mil, 4 mil E você não passa dos 100 por hora Esgoelando o motor ali O que está acontecendo? O botãozinho de overdrive ali Está com um mau contato É só isso É só um mau contato Se você ligar e desligar ele Se você dar uma mexidinha nele ali com o dedo Ele já troca a marcha Já troca para a quarta marcha O certo o que é? É desmontar aquilo ali Dar uma lubrificada ali Dar uma desengripada com WD-40 Alguma coisa Tirar qualquer resquício que tiver ali Desenabre ou mau contato Montar de novo Que ele vai funcionar bonitinho É fato Se você pegar a estrada Ou pegar uma velocidade um pouquinho maior E você perceber que o carro Não troca para a última marcha Botão de overdrive Bom, esses são os problemas mais comuns Que eu me lembrei Que acontecem na TR4 Se você souber de mais algum Deixe aí nos comentários Se você tiver alguma dúvida também Sobre a TR4 Pode deixar aí nos comentários Que eu estou sempre respondendo Sempre que possível Aproveita para dar aquele like no vídeo E lógico Assinar o canal Para ajudar a gente aí A continuar fazendo esses vídeos para vocês Falou Abraço A gente se vê na estrada